Você sabia que Guilherme, um dos rostos mais conhecidos da TV Globo, deixou a emissora para se aventurar em novos projetos? Após anos de sucesso na televisão, ele decidiu seguir novos caminhos. Mas o que exatamente motivou essa decisão? O que ele está planejando agora? Fique ligado para descobrir os próximos passos dessa jornada emocionante e o que o futuro reserva para Guilherme. Vamos embora, estou feliz demais de estar aqui, estava empolgado demais para vir aqui no Bora Pra Resenha, já tem tempo que a gente vem conversando sobre isso, queria ter vindo antes, mas como você falou, calhou no momento exato, estou muito empolgado, acho que está na minha cara, um projeto que nasceu ontem, dia 1º de maio de 2024, uma data que certamente eu vou lembrar por muito tempo, uma aventura, ouvi demais de muita gente, parabéns pela coragem, sei que tive que ter coragem para tomar essa decisão, mas estou feliz demais e à disposição de vocês para a gente conversar, de preferência muito, a falazada é o que eu mais gosto. Então conta, já sabe. Eu só queria saber antes uma pergunta, muita gente virou para você e falou assim, você é louco? Você é doido de sair da TV Globo? Claro, muita gente. Acho que as pessoas tentam dosar ali as palavras, falar isso de um jeito mais tranquilo ali, mas dá para ver que na cabeça das pessoas passa muito isso, você é maluco, sair da Globo é o sonho de todo mundo, todo jornalista quer estar lá, e foi um sonho realizado para mim também, foi muito legal, foram 9 anos, eu sou novo, tenho 28, então às vezes as pessoas não têm a percepção, mas eu trabalhei com o Elton muitos anos, o Elton lembra como é que eu cheguei na TV, eu cheguei em 2015, em fevereiro de 2015, eu tinha 19 anos, então assim, é uma trajetória longa, cara, eu fui estagiário por 2 anos, depois fui repórter do site por 6 anos, contando esses dois estágios, mais 4 efetivos, Globosport.com, fui setorista do Atlético lá, cobrir cruzeiro, enfim, cobrir a América na época de estagiário, fiz tudo no site, e depois veio o convite para ir para a TV, foram 3 anos ali na TV, então eu fiz de tudo basicamente ali na TV Globo, 9 anos não são 9 dias, definitivamente, se a gente for parar para pensar, é um terço da minha vida, basicamente, e...